A figura contém a representação de um quadrado, um quadrado, certo? E de quatro arcos de circunferência, cada um deles medindo 90 graus, com ângulo central de 90 graus, que se interceptam dois a dois, como vocês estão vendo aí, formando uma região central. Tudo bem? Muito bem. Esses arcos de circunferência têm raio 2, assim como o lado do quadrado mede 2, eu espero ter deixado claro esse destaque para vocês ali no canto. E o que eu quero é saber, vocês já devem ter imaginado, o que eu quero é saber qual a área dessa região central, certo? Qual a área dessa região interna central. Você está assistindo no Instagram, vem para o YouTube que vai entender. Aí vai poder ver a imagem, vai poder acreditar não só na descrição, certo? Aqui, estude.link barra YouTube, estou esperando por vocês. Deu para entender qual é a jogada? As únicas informações que nós temos são essas. O lado do quadrado 2 e a informação de que nós temos nessas curvas quatro arcos de circunferência, também de raio 2, centrados nos vértices do quadrado. Tudo bem? Cada um desses arcos de circunferência medindo 90 graus. Beleza, Pura? E aí? O que vocês acham? Dá para fazer ou não dá para fazer? Vamos lá. Vamos botar a mão na massa aqui e vamos tentar fazer. Olha só que maravilha. Uma coisa que muito provavelmente toda pessoa que vai fazer essa questão pela primeira vez imagina ser algo viável, imagina ser algo razoável, tá? É basicamente... Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Mas por quê? Isso aqui não está escolhido. Ah, tá. É que tá. Não faz todo sentido. Essa camada não estava selecionada. Então vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso, agora sim. Vamos fazer essa aqui subir. Show. Beleza. Uma coisa que as pessoas pensam quando vão resolver essa questão pela primeira vez é que talvez faça sentido a gente conectar esses pontos aqui usando segmentos de reta. Esses pontos aqui. Ah, já vi tudo. Eu estou com a ferramenta mal selecionada. Eu preciso dessa caneta aqui. Agora sim vai ficar bem melhor. Por exemplo, esse segmento que vai daqui até aqui, certo? Mais tarde, esse segmento que vai daqui até aqui. Olha bem. Que bonito. Depois, esse segmento que vai daqui até aqui. Olha lá. Mais um. E finalmente, esse segmento que vai daqui até aqui. Legal. Tá? Eis que temos aqui. Portanto, quadrilátero. Aliás, digo mais para vocês. Não é só um quadrilátero. Esses segmentos de reta, eles acabaram de revelar um quadrado. Tá certo? Mas, por enquanto, ainda é cedo para a gente confirmar essa conclusão, por assim dizer. A gente pode confirmar isso aí, inclusive, a partir da observação de que as duas diagonais desse quadrado têm a mesma medida. Se vocês pararem para pensar comigo aqui, vocês vão perceber como esse, de fato, é o caso. Então, vocês imaginem comigo o seguinte. Deixa eu colocar de volta esse aqui para baixo. Vocês não me levem a mal. Às vezes, eu me atrapalho um pouco só com os layers aqui. Mas, aqui, eu não quero pôr que é o desenho. Então, observem que, nesse caso, eu tenho um quadrilátero, de fato. Tá certo? E esse quadrilátero, ele é tal que as suas duas diagonais se interceptam formando o ângulo de 90 graus. O que é exclusividade de losangos e de quadrados, certo? Então, aqui, eu tenho o ângulo de 90 graus. E, mais ainda, fica fácil de perceber que essas duas diagonais têm o mesmo comprimento. Faz sentido? Então, duas diagonais congruentes e que formam o ângulo de 90 graus, naturalmente, me levam à conclusão de que se trata, de fato, de um quadrado. Essa figura plana que vocês estão vendo aí, representada pelos quatro segmentos de reta verde. Tá bom? Então, na prática, se vocês forem parar para pensar, o que nós temos aqui agora é, essencialmente, deixa eu apagar isso aqui para poder aproveitar o mesmo leiro. O que nós temos aqui agora, essencialmente, é uma figura plana, a figura cuja área eu quero calcular. Não esqueça essa figura aqui, cuja área eu quero calcular. Uma figura plana que pode ser decomposta em quatro figuras, por assim dizer, certo? Ou melhor, cinco figuras. Eu tenho o quadrado central, né? Naturalmente, eu tenho o quadrado central, esse quadrado central que vocês estão... Opa, vamos começar de novo. Esse quadrado central que vocês estão vendo aqui, esse quadrado central me interessa, tá? Mas eu tenho também, observem bem, eu tenho também esses quatro segmentos circulares aqui. Há exemplo desse que eu acabei de pintar, esse segmentinho circular vermelho, certo? E no momento que eu calcular, portanto, a área de um desses quatro segmentos circulares e calcular também, em seguida, a área do quadrado central, eu posso somar as áreas dos quatro segmentos circulares à área do quadrado central e eu terei descoberto, assim, a área da minha figura plana, certo? A área da figura plana destacada que vem a ser o objetivo de quem resolve essa questão. Muito bem. Olhem que coisa engenhosa. Eu fiquei bem chocado, eu lembro, como se fosse hoje, na primeira vez em que um professor resolveu essa questão para mim e isso foi muito provavelmente lá em 1900 e... Ah, fiquei constrangido até. 1990. Gente, faz quase 30 anos. Que maravilha, hein? É uma beleza. Mas tem questões que são eternas, tá? A gente aprende isso com o tempo. Então, vocês observam o seguinte, eu vou pegar esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, essa fronteira à direita, essa intersecção à direita do meu quadrilátero e vou descer com esse pontinho aqui, assim, tá? Vou descer com esse pontinho, tudo bem? Vou trazer esse ponto perpendicularmente em relação à base. Muito importante fazer esse registro, tá? De que eu estou fazendo essa descida aqui de modo a, aqui embaixo, formar um ângulo de 90 graus, certo? Vocês sabem por quê? Porque no momento em que eu desenho esse segmento de reta, assumindo que vocês concordam que existe uma simetria horizontal vertical entre os arcos de circunferência que foram desenhados e que essas intersecções aqui acontecem de maneira alinhada com os pontos médios, em outras palavras, se eu trouxer esse ponto aqui horizontalmente em direção, em direção ao lado direito do quadrado, eu incidirei sobre o seu ponto médio, eu posso afirmar categoricamente com vocês que esse segmento azul que eu acabei de desenhar é um segmento cuja medida é igual a 1. Pensa comigo, o lado do quadrado é 2. Então, naturalmente, esse segmento tem medida 1. Por que que isso é importante, gente? Isso é importante por um motivo muito simples. Agora, eu vou desenhar com vocês esse segmento que vai do canto, do canto, até esse pontinho de intersecção. E eu quero que todos vocês me entendam imediatamente quando eu afirmar para vocês que esse segmentinho de reta que eu acabei de desenhar aqui terá medida 2. Vocês vão dizer, meu Deus, por que? Como é que ele tirou esse 2 da cartola? Vou tomar um gole e já explico. Esse 2 é nada mais, nada menos do que o raio do arco de circunferência. Pensa, se esses são arcos de circunferência centrados no vértice, consequentemente, a distância entre qualquer um dos pontos desse arco de circunferência e o vértice do quadrado que lhe corresponde ao seu centro, essa distância vai ser a mesma. Essa distância vai ser sempre a mesma. Essa distância vai ser igual a 2 nesse caso, porque, afinal de contas, o lado do quadrado é 2 e, portanto, o raio da circunferência é 2 também. Certo isso? Olha que ninja. Eis que, nesse momento, o fato de eu conhecer essas duas medidas 1 e 2 que eu acabei de mostrar para vocês, me autoriza a determinar a medida deste ângulo teta. Vou chamar de teta esse ângulo aqui. Certo? Mas como assim, professor Gustavo? Meu Deus, de onde é que saiu esse ângulo teta? Muito simples. Muito simples. Eu posso muito bem afirmar para vocês aqui no cantinho. Deixa eu tirar que tem muito cabo aqui em cima da mesa. Isso aqui está me incomodando. Deixa eu recolher os cabos. Agora sim, tá? Eu posso afirmar para vocês que o seno do ângulo teta é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vocês sabem isso de outros carnavais, certo? Que seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Nesse caso, nós estamos falando de um seno de ângulo teta que é igual a cateto oposto 1 dividido pela hipotenusa 2. Faz sentido? Dividido pela hipotenusa 2. Vamos fazer um 2 mais bonito aqui. Não ficou muito bonito. Então a minha letra está meio porca hoje. Não sei o que está acontecendo. Daqui a pouco ela melhora. Tudo bem? No momento que eu digo para vocês que o seno de um ângulo vale 1 meio, vocês têm que ter em mente a tabela dos arcos notáveis e têm que lembrar quem é o ângulo cujo seno é igual a 1 meio. Pensou? Quem é o ângulo cujo seno é igual a 1 meio? Ora, se o seno de um ângulo é igual a 1 meio e esse ângulo é um ângulo agudo, ele só pode medir 30 graus. Faz sentido? Se o seno de um ângulo vale 1 meio, então é porque o ângulo é o ângulo de 30 graus. Para quem gosta de falar bonito, o que nós acabamos de fazer aqui, essencialmente foi dizer que teta, teta, o ângulo teta é igual ao arco cujo seno é igual a 1 meio. Para quem não conhece função trigonométrica inversa, tome nota disso aqui. O arco cujo seno é igual a 1 meio, certo? Quem é o ângulo cujo seno vale 1 meio? Ora, o ângulo só pode medir 30 graus nessas condições e, consequentemente, então, eu posso vir até aqui com vocês agora, apagar esse ângulo teta e dizer para vocês, na verdade, dizer para vocês melhor ainda que a medida desse ângulo teta aqui é igual, deixa eu colocar o vermelho de novo aqui para ficar elegante, é igual a 30 graus, certo? Esse teta mede 30 graus. Tudo bem até aqui? Só que, é claro, vocês também poderiam ter lembrado, vocês que têm aula no estúdio de matemática, vocês também poderiam ter lembrado do professor Gustavo insistindo com vocês para que vocês saibam o triângulo da coisa. Lembra disso? Coisa duas coisas e coisa raiz de 3, toda vez que a hipotenusa mede o dobro do cateto oposto é porque o ângulo agudo mede 30 graus. Então, nesse caso aqui, eu já poderia ter visto, por exemplo, que aqui eu tenho 1 que corresponde à coisa e que aqui eu tenho 2 que corresponde a duas coisas. E, consequentemente, se eu tenho coisa e duas coisas como, respectivamente, cateto oposto e hipotenusa, é porque o ângulo agudo desse triângulo retângulo só pode medir 30 graus. Faz sentido? E seria mais rápido da gente ter chegado a essa mesma conclusão. Vocês observem comigo agora que eu vou chegar a uma conclusão semelhante partindo desse ponto norte aqui, só que, naturalmente, eu vou acelerar um pouco esse processo agora, não vou fazer tudo isso de novo. Eu só vou mostrar para vocês que aqui, desse ponto norte, projetando perpendicularmente em relação ao lado oeste, eu tenho um segmento que mede 1, faz sentido? E que se eu, se eu, olha só, vamos pegar a régua aqui para fazer bonito, se eu desenhar o segmento de reta agora que vai daqui até o vértice do canto aqui, eu vou ter outro segmento que mede 2 mais uma vez, eu vou ter o segmento que mede 2 e que, pelos mesmos motivos que eu acabei de elencar, eu vou chegar à conclusão de que o ângulo agudo desse triângulo retângulo, esse ângulo agudo que vocês estão vendo aqui, também vai medir 30 graus. Faz sentido? Também vai medir 30 graus. Aí vocês devem estar pensando assim, mas Gustavo, por que tudo isso? Por que determinar esses dois ângulos de 30 graus? Porque na real, gente, na real, a minha missão oculta, que eu fiz questão de não revelar para vocês até agora, a minha missão oculta era a de determinar a medida desse ângulo aqui, ó, deixa eu até fazer ele mais bonito, esse ângulo aqui, o ângulo do setor circular de que eu vou tirar um pedaço para calcular a área do segmento. E aí, se vocês pararem para pensar, observando que esse ângulo representa o quanto falta para juntamente com os seus vizinhos completarmos os 90 graus do canto do quadrado, vocês chegarão comigo a conclusão de que a medida desse ângulo intermediário só pode ser os mesmos 30 graus da vizinhança. Observem que isso aqui não é magia negra, eu estou simplesmente chegando a essa conclusão porque eu sei que a soma dos três ângulos, esses três ângulos que vocês estão vendo aqui, a soma dos três ângulos tem que resultar no ângulo de canto, tem que resultar em 90 graus. E, consequentemente, se eu sei que eu tenho 30 graus de um lado e 30 graus do outro, o ângulo intermediário só pode medir os mesmos 30 graus até agora. Tudo bem? Show de bola? Muito bem. Agora vocês percebam uma coisa. Nesse momento, a minha missão passa a ser a de determinar a área desse segmento que vocês estão vendo aqui, a área desse segmento circular. Segmento circular é o nome que a gente dá na geometria para o pedaço de circunferência compreendido entre um arco e uma corda, certo? A corda é o segmento de reta que liga dois pontos de uma circunferência e o arco é a fronteira curva entre as extremidades de uma certa corda. O que a gente faz para determinar a área de um segmento circular é sempre a mesma coisa, para determinar a superfície do segmento, eu faço a superfície do setor menos, acompanha isso, a superfície do triângulo, tudo bem? Superfície do segmento circular é igual a superfície do setor circular menos a superfície do triângulo. Pois bem, no nosso caso, o nosso setor é um setor circular cujo ângulo central mede 30 graus. Faz sentido? Igualinho. Nosso setor circular, como eu falei para vocês, vou até servir de novo que está bem gelada, bem boa. Olha só, nosso setor circular, como vocês estão vendo aí no desenho, tem o ângulo central de 30 graus. E para calcular a área de setor circular, vocês podem decorar a fórmula πr²α dividido por 360 graus, mas vocês também podem calcular a área, e isso é interessante, a partir de uma regra de três simples, certo? A partir de uma regra de três simples. Vocês podem dizer assim para mim, por exemplo, olha só. Nós temos a área de um lado, e vou até fazer aqui embaixo mesmo na sequência, vou até escrever assim, calculando a superfície do setor. Calculando a superfície do setor, certo? De um lado nós temos ângulo, e do outro lado nós temos área. Aí nós vamos dizer assim, se o meu ângulo for de 360 graus, a minha área vai ser de π vezes r². Faz sentido? Muito bem. Se o meu ângulo for um certo α qualquer, a minha área vai corresponder à superfície do meu setor. Certo? Simples assim. Proporção. Regra de três. Simples. Multiplica, cruzado e iguala. Para você chegar junto comigo à conclusão de que a superfície do setor, a superfície 360 graus, dividido por 360 graus. Tudo bem? No nosso caso específico, nós estamos falando de π vezes raio 2², vezes o ângulo α 30 graus, tudo dividido por 360. Certo? Tudo dividido por 360. Esse 30 vai matar o 360, vai ficar 12 aqui embaixo, né? 12 aqui embaixo. 2² é 4, 4 cancela com 12 e fica 3 aqui embaixo. E, consequentemente, eu cheguei à conclusão de que a área do setor circular em questão, junto com vocês, é igual a π sobre 3. Certo? π sobre 3. Tudo bem? Nós já temos a área do setor, portanto, nesse momento, gente. Só que para poder determinar a área do segmento circular, não basta eu ter só a área do setor. Eu preciso ter também a área do triângulo para poder subtrair uma da outra e, a partir daí, então, determinar... Determinar... Deixa eu colocar aqui, calculando... Calculando... S do triângulo. A partir daí, então, determinar a área do segmento circular a partir da subtração entre esses dois valores. Tudo bem? Para calcular a área do triângulo, vocês observem, desse triângulo aqui, esse triângulo destacado em azul, eu tenho dois lados adjacentes que medem 2 e um ângulo de 30 graus entre eles. Cara, essa semana eu postei vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram, sobre isso, sobre a área do triângulo a partir de dois lados e um ângulo. Essa área é absolutamente fundamental que vocês conheçam. A vezes B vezes o seno do ângulo alfa, tudo dividido por 2. A, B, seno alfa sobre 2. Essa área é absolutamente fundamental que vocês conheçam, certo? A, B, seno alfa sobre 2. No nosso caso, os lados A e B medem a mesma coisa, 2 vezes 2. O seno é o seno de 30 graus, que bom, vocês já sabem quanto vale. Tudo isso dividido por 2, certo? A, B, seno alfa sobre 2. Então, nesse caso, nós vamos ter 2 matando 2 aqui no denominador. Seno de 30 é 1 meio, se seno de 30 é 1 meio, 2 vezes 1 meio, 2 vai matar 2 aqui de novo, o resultado vai ser igual a 1. 1, apenas 1. Essa é a área do nosso triângulo, acredite que zero. Esse triângulo que vocês estão vendo na tela agora, que tem um ângulo de 30 graus e dois lados adjacentes a esse ângulo que medem 2 cada um. Tudo bem daqui? Sob controle? Então tá jóia. Vocês vejam que nesse momento, deixa eu ver se eu consigo tirar esse layer aqui sem prejuízo. Olha que maravilha. Nesse momento, ah, eu só precisava ter mantido esses dois lados aqui que eu não mantive. mas eu desenho de novo, não tem problema. Vai ficar elegante, tá? Esse lado aqui que me interessa, esse lado aqui que me interessa e esse outro lado aqui que me interessa também, tá? Vou desenhar de novo porque são os dois lados que eu estou usando bastante aqui para poder aproveitar, né? Esse mede 2 e esse mede 2, tá certo? Então, uma vez calculada a área do meu setor, uma vez calculada a área do meu triângulo, eu posso afirmar para vocês que a superfície do meu segmento circular, a superfície do meu segmento circular, esse segmento que está achurado que vocês estão vendo aí, vai ser igual a área do setor que é pi terços, pi terços, menos a área do triângulo que mede 1, exatamente assim como vocês estão vendo. A área do segmento circular, pi terços, menos 1, tudo bem? A área do segmento circular, tá aqui? Opa, só essa aqui que faltou para ficar bonito assim como vocês estão vendo, beleza? Superfície do segmento pi terços, menos 1. Não esqueça que nós vamos precisar desse segmento 4 vezes, nós vamos precisar desse segmento aqui também, nós vamos precisar desse segmento aqui, ele vai voltar a aparecer o mesmo segmento, certo? E nós vamos voltar a precisar desse segmento aqui, tudo bem? Olha só, tá aí, os quatro segmentos devidamente destacados. Então, essas bordinhas da nossa figura já estão dominadas, eu já tenho essas quatro áreas, né? É só multiplicar pi terços menos 1 por 4 para a gente poder chegar nesse resultado. Mas ainda assim está faltando a área desse quadrilátero verde, que na verdade eu já sei que é um quadrado, conforme eu disse no início, porque ele tem duas diagonais perpendiculares e com o mesmo comprimento. Tá certo? Muito bem. Um golinho para a gente calibrar. Ah, cara, é o sonho de uma vida realizada. Sentado, tomando uma cerveja, resolvendo questões com os meus amigos, cara. Não tem como ser melhor isso. É impossível ser melhor isso. Olha só. Vamos medir, vamos descobrir como é que a gente faz para calcular o comprimento desse lado X. Vamos chamar de X esse lado do quadrado, certo? Observe comigo que nesse triângulo cujos dois lados medem 2 em azul e cujo terceiro lado mede X em verde, nesse triângulo eu tenho o ângulo de 30 graus, eu tenho os dois lados adjacentes e eu quero saber a medida do lado oposto. Sabe o que eu uso para isso? Eu uso normalmente a lei dos cossenos. Eu uso a lei dos cossenos. Certo? Segundo a lei dos cossenos, deixa eu tirar daqui isso aqui, porque vai ficar mais elegante se eu fizer isso aqui lá embaixo. Se eu fizer isso aqui lá embaixo. Isso. Agora sim. Segundo a lei dos cossenos, deixa eu apagar essa soma 90 aqui também, porque essa soma vocês já dominaram. Está tudo certo. Agora sim. Segundo a lei dos cossenos. Nós podemos afirmar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno do ângulo alfa. Certo? Menos 2BC cosseno do ângulo alfa. Lei dos cossenos é Pitágoras com um puxadinho, basicamente. Esse puxadinho, menos 2BC cosseno alfa, que a gente pendura no teorema de Pitágoras. Aliás, se o ângulo alfa for 90 graus, o cosseno de 90 vale zero, menos 2BC cosseno alfa vai valer zero. E a fórmula se degenera nesse momento e se converte meio que magicamente, como vocês estão vendo no próprio teorema de Pitágoras. Esse A, o importante é saber isso, esse A é sempre o lado oposto. Esse A é sempre o lado oposto ao ângulo alfa. Certo? Então, no nosso exemplo, esse A vai ser igual a X, na verdade. Eu vou escrever assim, X ao quadrado. Certo? X ao quadrado vai ser igual a B e C, os dois lados adjacentes. Certo? B e C, os dois lados adjacentes. Vocês vão dizer 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes vezes o cosseno do ângulo alfa entre os dois lados adjacentes B e C, que também mede 30 graus. Tudo bem até aqui? Então, repara no que vai acontecer agora, que vai acontecer uma coisa meio surpreendente. X ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado 4 mais 2 ao quadrado 4 menos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Certo? Raiz de 3 sobre 2. E aí, nesse momento, então, eu vou cortar esse 8 com esse 2, conforme vocês estão vendo, isso aqui vai virar 4, e eu vou chegar à conclusão de que X ao quadrado é igual a 8 mais, ou menos, perdão, 8 menos 4 raiz de 3. Certo? E eu tenho uma surpresa para vocês, nesse momento, sabe? Uma surpresinha para vocês aqui interessante. Sabe? A surpresa é de que, nesse momento, nesse momento, a área do meu problema, o meu problema, na verdade, terminou. O meu problema terminou. Está vendo? Segundo a lei dos cossenos, X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes o cosseno de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 simplificou com 2, ficou 4. E eu cheguei à conclusão de que X ao quadrado é igual a 8 menos 4 raiz de 3. Tudo bem? Isso, se vocês pararem para pensar, é nada mais, nada menos do que a área do meu quadrado. Então, eu não preciso, na verdade, agora, tirar a raiz quadrada disso aqui para depois entender que eu paguei vale e elevar ela ao quadrado na hora de calcular a área. eu já tenho o X elevado ao quadrado. Então, a lei dos cossenos, nesse caso, foi até mais conveniente do que precisaria ter sido, se é que vocês me entendem. E, nesse momento, então, eu tenho todos os recursos à minha disposição para determinar a área da figura plana em questão. Eu preciso, essencialmente, para calcular a superfície da figura, vamos chamar assim, superfície da figura, eu preciso da área do quadrado, da área do quadrado, mais 4 vezes a área do segmento circular. Certo? Da área do segmento circular. Nesse caso, a área do quadrado que nós acabamos de calcular é igual a 8 menos 4 raiz de 3, 8 menos 4 raiz de 3, mais 4 vezes a área do segmento circular que é igual a pi terços, eu disse pi terços menos 1 e é claro que vocês podem, se vocês quiserem simplificar isso aqui, distribuir o 4, 4 vezes pi terços vai dar 4 pi terços, 4 vezes menos 1 vai dar 4, vocês podem colocar 4 em evidência e fazer uma coisa mais elegante do que isso que eu acabei de fazer. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês isso aqui na prática. Eu vou apagar isso aqui porque a gente já usou o cálculo do setor, né? e aí eu posso liberar um espacinho aqui para colocar tudo na mesma tela para vocês, tá? Se eu realizar essa distribuição como vocês estão vendo aí eu vou chegar à conclusão de que isso aqui é igual a 8 menos 4 raiz de 3 mais 4 vezes pi terços fica o próprio 4 pi sobre 3 4 vezes menos 1 fica menos 4, certo? E aí 8 menos 4 nas duas pontas vai ficar 4 menos 4 raiz de 3 mais 4 pi terços e se vocês quiserem fazer isso aqui ficar ainda mais elegante vocês vão colocar esse 4 em evidência e escrever 4 que multiplica 1 menos raiz de 3 mais pi terços e eis que nesse momento nós declaramos encerrada a nossa questão. Mais simples um pouco, né? Vocês estão vendo do que a primeira que eu escolhi para trabalhar com vocês aqui na cervejinha e na questão mas ainda assim, né? Uma questão elegante uma questão que autoriza vocês, como vocês estão vendo a calcular a área dessa figura plana formada pelas interseções cujas fronteiras aí são os pedaços de arcos de circunferência que vocês encontram nessas condições interceptando arcos de circunferência centrados nos vértices de um quadrado 2 a 2 vocês devem ter reparado que essa questão é uma questão é uma questão um pouco mais elaborada em relação às questões que são mais comuns de aparecer nesse nível são questões que envolvem a área do olho, né? Só o olho como se eu removesse dois dos arcos de circunferência nessas condições e mostrasse para vocês exclusivamente o olho, né? Tipo como se eu estendesse mostrando aqui para vocês terem uma ideia um pouco melhor de onde eu quero chegar como se eu estendesse essa observação aqui e pedisse que vocês calculassem a área desse olho inteiro só que a área desse olho inteiro é muito fácil, né? Aí não vale a pena abrir uma cerveja para resolver essa questão porque é só fazer a área do quadrado menos a área do setor circular para poder determinar essa área aqui de cima vocês estão vendo? Vocês fazem a área do quadrado menos opa volta, volta, volta agora sim a área do quadrado menos a área do setor circular do setor de 90 graus certo? e no momento que vocês fazem isso vocês tem a área dessa dessa região aqui né? que está ó indicada aqui acho que deu para imaginar mais ou menos tá? E aí para determinar a superfície do olho que tudo vê é só vocês fazerem a área do quadrado menos duas vezes a área dessa região que vocês estão vendo aqui e aí fecha todas e vocês correm para o abraço tá certo? Poderia né? ter sugerido isso para vocês mas seria uma questãozinha muito rápida e não ia nem valer a pena abrir uma cervejinha para resolver essa questão com vocês tá certo? Mas ainda assim eu espero que vocês tenham se divertido deixa eu colocar de novo aqui na tela a resolução completa para que vocês possam para que vocês possam ó tá aqui a primeira parte tá aqui a segunda parte isso beleza por questão que envolve leitos cossenos área de setor circular área do triângulo por dois lados e um ângulo né? e enfim ó a questão elaborada eu gosto bastante dessa questão e tomara que vocês tomara que vocês tenham curtido também certo isso povo? olha aí ó é bem como eu disse é uma cervejinha uma questão tá terminando a cervejinha aqui ó e agora eu tenho esse restinho de cerveja para bater um papo com vocês para a gente interagir para eu saber como é que vocês estão para eu saber o que vocês acharam dessa questão se vocês curtiram se vocês não curtiram tomara que vocês tenham curtido pelo menos assim eu espero vamos salvar e nova folha aqui vamos ver se ele salva numa boa olha só ele não está funcionando isso aqui é um negócio meio estranho eu queria que funcionasse mas ele não está funfando descarta e nova folha vamos ver se agora funciona tudo certo beleza tudo sob controle agora está funcionando maravilha deixa eu ver ué isso agora sim beleza então tá câmera do operador na fita tudo dominado estamos nós de novo junto com vocês e vamos ver o que acontece aqui no nosso chat comentários na tela nesse momento prestigiando quem me prestigia você que está no instagram junte-se a nós venha estúdio.link barra youtube carlos jonathan já conhecia essa mas a didática do gustavo é um brinde um brinde carlos jonathan é um sujeito suspeito suspeito para falar meu amigo carlos já conhecia essa mas a didática do gustavo espetacular parabéns como sempre meu amigo muito obrigado sempre prestigiando quem me prestigia meu amigo carlos jonathan hein giovanna excelente professor obrigado giovanna pelo carinho pelo prestígio fernando moura questãozinha muito gostosa igual a cerveja é bom né giovane teles gustavo virei teu fã muito obrigado giovane tamo junto aí essa é a ideia wellington paem linda questão muito legal mesmo eu gosto muito dessa questão como ele descobriu os lados adjacentes de 30 graus os dois lados que medem 2 são raios érica simples assim são raios da circunferência eles tem que medir a mesma coisa que os lados do quadrado portanto né paulo sergio a princípio não parecia tão trabalhosa tá e a beleza dessas questões a gente acha que vai conseguir resolver por aproximação escambau e acaba não conseguindo o nicolas mais cedo disse é melhor utilizar a lei dos cossentos pois é eu vi as pessoas comentando enquanto eu tava resolvendo a questão as pessoas me sugerindo usar a lei dos senos ou enfim usar os dois lados do triângulo são iguais o Matheus Ribeiro tava sugerindo ali mas Matheus o senhor não contava com a minha astúcia o senhor não contava com essa abordagem de lei dos senos que me deu de bandeja a área do quadrado e se eu tenho a área do quadrado tá liquidada a fatura tá morta a cobra não tem problema nenhum pra resolver muito pelo contrário por isso que o Matheus mais cedo tinha dito não ô Matheus é pênalti senhoras e senhores confia no veio jovem confia no veio sabe o que tá falando olha aqui Wellington Paim adoro esses momentos matemáticos aqui com o grande mestre muito obrigado meu amigo Wellington Vinícius Ramal enlouqueceu foda demais olha que maravilha hein cara ó não tem filtro de palavrão aqui tá tudo em casa Márcio Mocellin presente grande abraço professor Márcio um dia vou ter a letra bonita do professor Márcio na mesa digitalizadora né mas tô fazendo o que posso meu amigo Márcio tô fazendo o que posso por enquanto né Micael professor tem uma forma muito diferente subtraindo setores circulares se eu te mandar no grupo do at senhor pode ver manda lá não tem problema manda lá que eu vejo tá tudo em casa né deixa eu ver quem mais tá aqui comigo a Giovana tá dando risada que maravilha deixa eu aproveitar que eu tenho a atenção de vocês então pra lembrar tá daquele detalhe sempre importante de lembrar últimos dias de promoção 12 meses de estudo de matemática com 50% de desconto todas essas aulas que eu tô dando aqui estude comigo uma cervejinha uma questão o projeto PATH primeira aula teórica simulados todas essas aulas já fazem parte da nossa temporada 2019 certo e estarão disponíveis dentro do novo estudo de matemática pra que vocês possam acessar mas mais importante do que isso o novo estudo de matemática tem uma proposta pedagógica completamente diferente formada por aulas teóricas por aulas práticas por desafios que vocês vão poder selecionar se vocês querem que já venham respondidos ou se vocês querem tentar responder antes de ter acesso à resposta tem um monte de novidades linhas do tempo um curso de cálculo um curso de matemática do ensino médio um curso de matemática pro Enem é um monte de coisas legais que nós passamos muito tempo desenhando pra trazer pra vocês e essas coisas eu espero do fundo do meu coração poder mostrar pra vocês em tempo real poder mostrar na prática funcionando já na semana que vem logo depois da Páscoa tá a minha ideia era poder mostrar essa semana mas é um projeto ambicioso e como esse projeto é muito ambicioso eu faço questão de segurar um pouquinho mais pra que a gente possa fazer os testes necessários e vocês coloquem as mãos no novo estudo de matemática quando ele já estiver pronto para essa prova de fogo a prova de fogo dos assinantes os assinantes que vão colocar as mãos no estudo de matemática logo logo então tome nota desse link mágico estude.link barra feliz 2019 certo? vou repetir estude.link barra feliz 2019 se você usar esse link mágico vai cair direto na nossa página de plano de assinatura com o valor já descontado em 50% você vai ver de R$270 por apenas R$135 aliás você vai ver nada eu vou mostrar pra você como é que isso funciona dá uma olhada quando você visita o estudo de matemática na web quando você visita a página do estudo de matemática na web qualquer uma das páginas que você visitar vai automaticamente mostrar pra você esse layer de aulas disponíveis que vocês estão vendo aí esse layer aqui lembrando vocês que vocês têm 50% de desconto na assinatura mas se vocês usarem o link mágico que nem eu vou usar agora estude.link barra feliz 2019 certo? vocês vão cair direto aqui vocês vão cair direto aqui na página de assinaturas e aí quando vocês caírem na página de assinaturas vocês vão se dar conta de que o cupom feliz 2019 já estará validado com sucesso tá aqui ó e que consequentemente o valor já caiu de R$270 para apenas R$135 eu disse de R$270 por apenas R$135 não precisa sequer digitar o cupom você só precisa do link mágico pra isso certo? muito bem nesse momento você escolhe esse plano ao escolher esse plano você vai entrar com um endereço de e-mail vamos pegar um endereço de e-mail qualquer aqui por exemplo gustavo reis arroba gustavo reis ponto com tá certo? confirma o seu endereço de e-mail em seguida você escolhe uma senha tá? tudo isso no momento em que você realiza a sua assinatura tá? então vamos escolher a senha aqui certo? escolhi confirmei e você observa que agora pode prosseguir para o pagamento tá bom? nesse momento o sistema pergunta pra você como você deseja pagar certo? você deseja pagar por boleto ou você deseja pagar por cartão de crédito se pagar por boleto certo? parcela única de R$135 é só colocar nome completo CPF telefone celular aceitar os termos de uso de preferência depois de ler né? pra não concordar com coisas que vocês não leram e gerar o boleto certo? você vai ter três dias pra pagar e uma vez paga o seu boleto e no máximo três dias úteis a gente libera o seu acesso assim que a gente receber do banco a confirmação desse pagamento por isso que tá escrito aqui ó o processamento do seu boleto pode levar até três dias úteis tá certo? e em segundo lugar se você optar por pagar com cartão de crédito você pode escolher a condição de pagamento dá uma olhada pode ser em uma vez ou duas ou três ou quatro ou cinco ou seis todas elas sem juros vocês tão vendo que maravilha todas elas sem juros até doze vezes sem juros de onze reais e vinte e cinco centavos você coloca o número do seu cartão de crédito nome igual o nome do cartão a validade o código de segurança aqueles três dígitos que tão atrás do cartão leia aceito os termos de uso finaliza o pagamento e se você pagar com cartão de crédito processo processamento do cartão de crédito costuma ser imediato você vai imediatamente acessar o estúdio matemática completar os seus dados e ter acesso às nossas aulas das temporadas atualmente disponíveis na nossa plataforma antiga dois mil e quinze dois mil e dezesseis dois mil e dezessete mas é muita aula tá eu faço questão de frisar isso se vocês entrarem aqui nas aulas disponíveis vocês vão ver do que eu tô falando essas são as aulas que já estão disponíveis no estúdio matemática nas três temporadas que estão reservadas para os nossos assinantes vocês vejam que não são poucas as aulas virtualmente todos os assuntos de matemática do ensino médio mas a temporada dois mil e dezenove e a nova plataforma do estúdio matemática vão ser melhores ainda por isso fica o registro muito importante últimos dias cinquenta por cento de desconto tome nota do link mágico e assine agora mesmo vai se arrepender se deixar para a semana que vem eu quero menu confiança quem confia em mim entende que eu vou trazer uma coisa muito diferenciada ganha tratamento VIP e cursa um ano inteiro de estúdio matemática por preço de banana certo isso? muito bem a Giovana tá perguntando aqui pra mim professor olha só a primeira vez que eu tô assistindo uma aula ao vivo assim fiquei um pouco perdida com relação ao que o curso abrange essas aulas todas estão por cento e trinta e cinco reais é Giovana é é o que eu vou fazer eu podia tá roubando eu podia tá matando mas não eu tô vendendo curso de matemática por onze reais e vinte e cinco centavos ao mês é isso aí né um brinde eu tenho que fazer essas pausas dramáticas sabe por quê? porque a verdade é que é bom demais pra ser verdade eu entendo isso e quando vocês colocarem os dedinhos sujos de vocês na nova plataforma eu tenho certeza de que vocês vão dizer é impossível isso aqui custar apenas onze reais e vinte e cinco centavos por mês eu garanto eu garanto pra vocês eu queria poder mostrar mais eu ainda não posso eu quero mostrar tomara que eu consiga mostrar antes da pásco alguma coisa pra vocês tá mas fica o registro então é assim mesmo tá Giovana fica o registro pode confiar ah e todo mundo que assina tem sete dias pra mudar de ideia e receber o dinheiro de volta sem perguntas todo mundo que assina é só como eu falei pra vocês assinar e me dizer depois de três ou quatro dias pá professor não gostei não era bem o que eu queria mudei de ideia ou sei lá aconteceu um episódio na minha vida preciso cancelar beleza tá cancelado dentro dessa janela de sete dias todas as assinaturas são reembolsáveis depois disso não depois de dez quinze vinte dias um mês três meses já teve gente que assinou doze no terceiro mês queria cancelar aí não dá né aí forçou a amizade mas sete dias todo mundo tem tá sete dias de degustação é só passar o cartão emitir o boleto pagar e não importa se você pagou em boleto ou cartão eu sempre devolvo numa boa fazendo amigos no caminho porque eu sei que as pessoas vão voltar eu sei que as pessoas vão voltar Erika Taniguchi tá curiosa que bom que bom João Vitor atitude espartana já fiz a minha renovação do curso hoje salva de palmas João Vitor essa foi uma atitude verdadeiramente espartana salva de palmas João Vitor William Andrade com certeza quem assina a renova estou na segunda temporada salva de palmas William Andrade estou cercado de espartanos cercado de espartanos imensamente gentis olha aqui se isso é depoimento que se apresente vocês só podem tá ficando completamente loucos o que mais vamos ver chegou o Joelito Bruno Marques uma cervejinha fica mais fácil é beleza Carlos Silva como é mesmo o nome dessa cerveja pra ver se eu aprendo melhor Carlos de Fortaleza essa aqui é uma Serra Malte meu amigo Carlos tem em Fortaleza tá tem Serra Malte em Fortaleza só procurar lá na Orla tem uma pizzaria vinhole na Orla lá de Iracema tá na frente quase na frente do Hotel Quality em Fortaleza procura lá porque se eu não me engano a última vez que eu fui foi lá que eu tomei uma Serra Malte se não foi lá foi em algum desses restaurantes da Orla tá eu tomei esse Serra Malte com o Idelfrânio em Fortaleza eu lembro como se fosse hoje tá então por favor tem cerveja boa tem Heineken tem Serra Malte tem cerveja boa cerveja pegada isso é importante tá bom muito bem deixa eu ver quem mais tá aqui comigo Paulo Sérgio chegando agora William Andrade muito boa mesmo essa breja boa escolha eu sou suspeitíssimo pra falar da Serra Malte mas é boa mesmo é boa já tá terminando aqui como eu disse pra vocês é uma cervejinha uma questão é só o tempo de tomar a cervejinha e já era tá bom deixa eu ver quem mais tá aqui comigo Nicolas desculpa Nicolas passei tua pergunta que eu tinha visto mas passei plataforma possui algum módulo referente a matemática pra IME e ITA não especificamente tá Nicolas mas como você tá vendo essas questões que eu resolvo aqui em cervejinha e questão são questões de nível escola militar e nós temos também algumas aulas que se chamam Partiu Feroz tá se você olhar aqui na web vai perceber aqui na temporada 2017 que tem algumas aulas com esse nome tá vendo aqui ó Partiu Feroz função inversa e função composta depois disso Partiu Feroz sequências PA e PG Partiu Feroz geometria plana essas aulas todas Partiu Feroz função de primeiro e segundo grau produtos notáveis faturação de visibilidade essas aulas elas são quase que quase que exclusivamente aulas sobre que envolvem questões de escolas militares ITA, IME escola naval ESA enfim todas essas né todas essas agulhas negras todas essas esses concursos né esses processos seletivos que tem questões muito complicadas tá então embora nós não tenhamos um módulo específico pra isso até porque a minha intenção é continuar fazendo com que o estúdio de matemática seja um curso pra todo mundo e imagino que o senhor concorde comigo se a gente cria um curso pra IME e ITA esse curso não é pra todo mundo ele deixa de ser nesse momento pra todo mundo eu quero criar uma plataforma adaptável de modo que pessoas que queiram estudar para o ITA e para o IME também se sintam amparadas pelo que a gente tem a oferecer tá bom tomara que eu tenha esclarecido a sua questão heresia 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 Paulo Sérgio não diga isso de novo jamais jamais diga que o original é melhor que Serra Malte Paulo Sérgio não dá um gole dessa cachaça que o senhor está tomando nunca em hipótese alguma isso não existe deixa eu ver o que mais está acontecendo aqui muito obrigado grande abraço Paulo Sérgio meu bruxo que legal deixa eu ver aqui quem mais está acontecendo se eu deixei alguma pergunta pra trás não acho que não deixei nenhuma pergunta pra trás e se eu não deixei nenhuma pergunta pra trás eu acho que está de bom tamanho né e nós estamos aí com tudo sob controle tudo numa boa prontos para encerrar William pergunta aqui na última hora professor essas aulas vão ficar gravadas na plataforma sim William todas as aulas das temporadas 2018 e 2019 estarão disponíveis na plataforma indexadas formando aquilo que nós pretendemos fazer com que seja o Netflix do nerd que gosta de matemática certo então você vai entrar no nosso Netflix particular e vai escolher uma aula para assistir vai dizer hoje eu estou no espírito de assistir a um simulado hoje eu estou no espírito de assistir a um partil feroz hoje eu estou no espírito de abrir uma cervejinha e resolver uma questão acompanhado pelo professor Gustavo com a sua Serra Malte certo essa é a ideia tá bom João Vitor cervejas catarinenses são melhores olha João Vitor se tiver alguma cervejaria catarinense artesanal disposta a me patrocinar e subsidiar a cervejinha da questão aqui que eu resolvo com os meus queridos espartanos com as minhas queridas espartanas ótimo eu estou de acordo não tem nenhum problema em beber cerveja catarinense tá certo mas até prova em contrário Santa Catarina continua sendo a nossa coluna de férias se é que o senhor me entende treta molde brincadeira brincadeira catarinenses espartanos espartanos não se ofendam comigo foi só uma brincadeira isso é inveja das praias catarinenses tá é só inveja que me move nesse momento muito bem então Paulo Sérgio excelente aula novamente parabéns muito obrigado meu amigo Paulo Sérgio e a Giovana voltou aqui olha só pra dizer que acabou de fazer a sua assinatura salva de palmas seja bem vindo espartana Giovana ao estúdio matemática espero que goste do que vai encontrar lá agora e que goste mais ainda do que nós vamos trazer pra vocês já na semana que vem eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender tá bom gente nessa nota positiva agradeço muitíssimo o prestígio de vocês não deixem de dar um joinha nesse vídeo aqui no youtube se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva agora mesmo isso é muito importante dar um tapa no sininho pra receber notificação toda vez que a gente entra no ar se você quiser fazer uma boa ação melhor ainda não deixe de curtir a página do estúdio matemática no facebook facebook.com barra estúdio matemática somos mais de 434 mil nesse momento no facebook e no instagram nós temos mais de 135 mil seguidores no instagram bombástico do estúdio matemática instagram.com barra estúdio matemática certo faço esses registros todos assim como o registro do youtube youtube.com barra estúdio matemática brrr assim como vocês estão vendo não deixe se inscrever no canal ativar o sininho da notificação e mandar um joinha nesse vídeo pra que a gente consiga alcançar cada vez mais gente Deus lhe pague certo muito importante uma pergunta aqui que entrou por último mas eu acho importante fazer o registro porque certamente é a pergunta de alguém que acabou de entrar Emanuel custa quanto meu amigo Emanuel não perca meu amigo Emanuel últimos dias 12 meses 50% de desconto toma nota desse link mágico estúdio.link barra feliz 2019 certo se você acessar o site com esse link mágico estúdio.link barra feliz 2019 vai cair direto na nossa página de planos de assinatura com 50% de desconto já ativados o desconto de 50% já ativado pra você poder garantir um ano inteiro de acesso às nossas aulas exclusivas pela bagatela de 11 reais e 25 centavos por mês eu disse 11 reais 25 centavos mensais certo muito bem anotou Emanuel me disse se anotou aí me disse se anotou porque se não depois eu coloco de novo na tela estúdio.link barra feliz 2019 e 19 comentários na tela de novo Matheus Araújo assistir suas aulas só faz eu aperfeiçoar minha metodologia grande mestre Boquim Sergipe salve de palmas para o Matheus e muito obrigado a todos os professores que prestigiam as minhas transmissões vocês fazem com que isso aqui seja imensamente mais desafiador cara toda vez que eu penso tem professor me assistindo eu penso que isso potencializa amplifica a minha responsabilidade sabe de dar aulas cada vez melhores para que vocês possam ter acesso a conteúdo de qualidade e vocês possam se sentir estimulados a levar esse conteúdo para dentro das salas de aula de vocês não só na forma das minhas aulas que eu sei que muita gente reproduz mas também tentando aprimorar e mudar certas coisas na forma como vocês ensinam certos conteúdos muita gente me diz que isso acontece e eu fico realmente muito mas muito feliz certo isso Roberto Ramos Distrito Federal Gustavo você é fera já renovei mais 12 meses com desconto hoje eu estou aplaudindo horrores essas pessoas a salve de paus meu amigo Roberto Ramos que acabou de renovar por 12 meses com desconto que beleza Carlos Silveira professor essa camiseta que você usa estará à venda no site meu amigo Carlos essa camiseta aqui é de um time de futebol americano universitário chamado Michigan State eles são conhecidos como os espartanos e ela é da Nike mesmo eu comprei na loja virtual dos caras olha aí o Spartans Stand Together eu não sei se cabe eu fazer uma camiseta que é meio que um clone dessa aqui mas não deixa de ser uma boa ideia na nossa loja virtual nós vamos ter modelos exclusivos de camisetas e pode ser uma ideia olha só aqui atrás tu chegou a ver aqui atrás olha aqui te mete hein como localizar um espartano na multidão procure pelo capacete espartano gigantesco nas costas te apavorou agora hein tá louco pra comprar hein meu amigo hein meu amigo Carlos já pensou fazendo sucesso com essa camiseta aí que espetáculo hein senhores Gustavo Andressa valeu professor do nome bonito obrigado pela aula grande chará um abraço grande mestre chegou o Samir tá fazendo medicina e assinou 12 eu tô falando salve de pausa meu amigo Samir cara eu tô falando pra vocês o estudo de matemática não é um curso de rito de passagem tá ele não é um curso que as pessoas assinam porque estão estudando pra vestibular pra Enem quer dizer essa pode ser até a motivação inicial mas as pessoas não continuam assinando por causa disso eu faço muita questão de frisar porque vocês podem achar que eu tô ficando louco que as pessoas só querem fazer o curso se livrar e nunca mais pagar por uma aula de matemática na vida não cara as pessoas se encantam com a matemática e elas continuam assinando para terem acesso ao que nós temos para oferecer isso é a coisa mais bonita é a coisa mais linda do estudo de matemática linda e totalmente inusitada porque a gente não pensou que isso fosse acontecer quando o estudo de matemática começou eu pensei que eu tava criando um preparatório confesso a vocês pensei que os nossos alunos teriam em média 17 anos 18 anos quando estão se preparando para fazer vestibular em Enem cara a média de idade dos nossos assinantes é de 24 23 quase 24 anos estão entendendo então não é um adolescente que tá assinando o estudo de matemática por isso que eu tomo a minha cervejinha bem descansado porque eu sei que eu estou entre amigos aqui no estudo de matemática eu sei que eu estou entre pessoas maduras eu sei que eu estou rodeado de professores de matemática por exemplo que querem aprimorar as suas aulas e me dão a honra de contribuir tomara tomara que seja esse o seu caso olha ali Wellington Pai eu sou um caso sou professor de física e adoro a sua metodologia tá vendo? física e matemática né Wellington ó ó andam assim quem sabe uma normalmente sabe a outra e a Débora prof Débora tá sempre com a gente uso muitas de suas dicas em minhas aulas não me deixa mentir sozinho professora Débora que beleza Emanuel Bonfim vou assinar também aproveita Emanuel 12 meses 135 reais o equivalente a 11 reais e 25 centavos por mês um pastel e um refrigerante por mês e você assina o estudo de matemática certo? e outra a família agradece as fraldas da Marina não são baratas e eu preciso de muitas fraldas porque o que faz de cocô é uma coisa muito aliás peraí um pouquinho deixa eu mostrar pra vocês eu tenho fotos mais recentes da Marina eu sei que as fotos da Marina fazem sucesso nas minhas transmissões ao vivo então deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês aqui tá? a foto nova da Marina onde é que tá? aqui meu álbum de fotos é só foto da Marina agora vocês não reparem pai de primeira viagem é assim ah velho para com isso para com isso isso aqui é pra acabar com o papai olha a faixa na cabeça olha o meio sorriso da Mona Lisa vou mostrar uma outra pra vocês aqui que é pior que essa aqui olha aqui olha aqui isso aqui é o que acontece nas minhas manhãs isso é o que acontece nas minhas manhãs acredite se quiser todo dia de manhã é isso aqui cara é isso aqui vocês estão vendo ali né olha ali sente o astral sente a vibe só vendendo assinatura né Brandon não tem outro jeito né vamos vender assinatura porque daqui a pouco tem escolinha daqui a pouco tem mais fralda é isso aí né cara a gente tá trabalhando honestamente né podia estar roubando podia estar matando Vinícius Barbosa curtindo uma com uma mouse beer ah não sei o que dizer Vinícius será que tá frio o suficiente aí onde o senhor está pra tomar uma mouse beer impunemente assim não sei bem o que dizer né ó aí o Marininha sucesso Marininha sucesso Lu Padovani linda Wellington Paim lindinha demais concordo com todos vocês Gustavo Andressa que linda prof parabéns concordo com todos vocês ela é linda demais mesmo é um negócio muito doido prof Débora que linda Marina parabéns cara ela é fora de série é um negócio muito louco parabéns diz a Lu Padovani tá vendo é cara a Marina é trash a Marina eu sei que eu vou passar trabalho eu sei mas é só a justiça divina né a que se faz a que se paga eu tive bons momentos e agora é isso aí né agora é isso aí a Marina Marininha sorriso por onde passa encanta mas vamos falar de coisa boa vamos falar de coisa boa não vamos falar de dor de cabeça por enquanto tá muito cedo pra isso Marininha tem só dois meses e uma semana e o Emanuel profetizou aqui vai ser fera em matemática também sem dúvida vai aprender a caminhar junto com a tabuada do 2 e do 3 eu quero essas duas tabuadas já assim que aprender a caminhar não vai nem saber falar mas vai mostrar com os dedinhos quanto é que dá 2 vezes 2 2 vezes 3 2 vezes 3 6 2 vezes 4 8 e assim por diante tá vai aprendendo os dedinhos e aí quando tiver ali pelos 3 aninhos mais ou menos vai começar a aprender as primeiras derivadinhas né já vai saber a derivadinha aqui derivadinha de polinômio né a derivadinha do seno derivadinha do cosseno essas tem que saber desde cedo né desde cedo são ferramentas importantes de trabalho assim tá mas não vou exigir demais como eu falei pra vocês tá é só assim suave na suavidade na paz no amor de nosso senhor Jesus em homenagem ao meu amigo Rafa Jesus grande professor Rafa Jesus que faz tempo que não aparece aqui nas minhas transmissões ao vivo senhoras e senhores nesse momento cheguei a desligar o meu iPad aqui sem querer na emoção com vocês nesse momento 20 horas 59 minutos eu não queria levar mais tempo pra continuar essa transmissão aqui espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu vocês sabem o Instituto de Matemática é educação é questão porrada do capiroto é entretenimento é tudo ao mesmo tempo e é cervejinha gelada bem gelada que maravilha show de bola mas antes de mais nada o Estúdio de Matemática é pra vocês é pra vocês que eu fiz tudo isso aqui pra vocês que eu montei todo esse estúdio pra vocês que eu montei essa infraestrutura bacana pra tentar fazer com que vocês tenham uma experiência diferenciada e eu espero que seja assim dúvidas, sugestões, críticas reclamações tudo que vocês quiserem mandem em qualquer um dos canais nas redes sociais sou eu mesmo quem responde tudo e-mail contato no Instagram no Facebook contato os comentários no Youtube eu respondo todos todos os comentários você que já deixou comentário em vídeo meu no Youtube sabe que eu não tô mentindo eu respondo todos os comentários sem exceção tá certo então se você tiver qualquer coisa pra declarar aí quiser trazer alguma dessas coisas pra mim fica à vontade vai ser um prazer interagir com você tá bom fora isso espero que vocês tenham tido uma boa experiência mais uma vez muitíssimo obrigado pela presença muitíssimo obrigado pelo prestígio isso realmente não tem preço voltaremos amanhã amanhã tem aula ao vivo de novo seis e meia vou tentar entrar seis e meia se o Uber deixar e o meu patinete não estragar e não tiver úmido em Porto Alegre e eu não tomar um suador pra chegar aqui que hoje o bicho pegou hoje foi complicado tá mas amanhã vai ser melhor amanhã eu espero estar aqui um pouco mais cedo pra poder ter essa oportunidade o privilégio de interagir com vocês mais uma vez valeu galera do surf muito obrigado pela presença muito obrigado pelo prestígio por hoje era isso um abraço tchau 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 Tchau